O número 3 do Vaticano, o cardeal George Pell, foi declarado culpado por crimes sexuais contra menores na Austrália, tornando-se o mais alto dignatário da Igreja Católica condenado em um caso de pedofilia. Pell, de 77 anos, foi declarado culpado em um julgamento em dezembro por agressão sexual e outras quatro acusações de atentado ao pudor contra dois coroinhas de 12 e 13 anos na sacristia da Catedral de São Patrício, em Melbourne, nos anos 1990. Mas o tribunal proibiu até esta terça-feira que os meios de comunicação informassem sobre o caso. O dirigente havia negado as acusações inicialmente e o júri não havia chegado a um veredito no primeiro julgamento sobre o caso em setembro, mas o cardeal foi declarado culpado em um novo julgamento em 11 de dezembro. A Corte de Melbourne adotou, então, uma ordem de supressão que proibia aos veículos fazer qualquer menção ao caso sob pena de ações legais. O silêncio forçado foi imposto com o objetivo de proteger o júri de um segundo julgamento, em que o cardeal Pell devia responder a outros supostos crimes. Mas agora os veículos foram autorizados a anunciar o veredito depois que a acusação abriu mão do caso. Por meio de sua defesa, Pell voltou a se declarar inocente.